Um acidente, infelizmente, deixou uma pessoa ferida. Foi a chamada queda de plano elevado. Quando a pessoa está em uma determinada altura, que infelizmente despenca de lá, né? Um cidadão de 30 anos de idade, ele estava ali bastante agitado, por conta, certamente, de ter batido a cabeça contra alguma parte ali na hora dessa queda, né, amigo? Os socorristas do CIAT precisaram fazer o que eles chamam de contenção para poder fazer o encaminhamento desse cidadão para o hospital. A informação inicial que se tem é de que ele estaria no segundo andar do prédio, onde, inclusive, ele mora, junto com a outra pessoa, e, de repente, o acidente aconteceu. Socorristas do CIAT foram até a rua Paranaguá, atendendo uma vítima de queda de plano elevado. Chegando lá, atenderam o Francis Azevedo da Silva, 30 anos, ele que tinha caído do segundo andar do prédio. É isso mesmo, Francisco? Isso, a gente, conversando lá com o companheiro dele, que estava no local, ele disse que eles tinham tido uma discussão, né, usaram droga, tiveram uma discussão, estavam lá com vários hematomas pelo corpo, e, no momento lá de escudo, ele parece que acabou pulando lá da janela do segundo andar, caindo na garagem. Estava bem agitado lá no local, pedindo por ajuda, a gente tentando imobilizar ele, mas ele não colaborava, né, tentou morder a equipe, se mordeu lá também, no local estava bem agitado lá, a fala bem desconexa. Foi chamado o médico, né, para poder fazer uma sedação nele, e a gente fazia a contenção daí para encaminhar para o hospital. Esse é o Francis, né, e daí tinha o Marcelo também, que era o companheiro dele, parece que estava agitado também. É, ele também estava agitado, ele já, é, não, ele estava mais confuso, assim, e também, né, segundo ele, também fez uso de drogas, é, foi necessário lá também fazer, ele queria acompanhar o outro rapaz, mas devido ali à briga, é, por bem, foi melhor cada um ir para um hospital. Informaram no local que não seria a primeira vez que há briga entre os dois, né, confusão ali, né? É, segundo os populares lá, já várias vezes, é, teve confusão ali, é, o outro rapaz estava lá com vários hematomas pelo corpo, sinal de briga, o, o rapaz que pulou pela, pela janela, é, também estava com sangramento lá no nariz, então também poderia ser pelo uso da droga, poderia ser por, por agressão mesmo, né, a gente não tem como confirmar isso. Na questão da queda, ele se machucou também, teve que ser encaminhado, aliás, com todos esses ferimentos, né? É, na queda ali, a princípio, não tinha nenhum ferimento visível, né, mas como ele não, não estava, é, totalmente consciente ali, a gente não conseguiu avaliar, mas ele até tentou levantar, andou ali no momento que estava reagindo contra a equipe, né, tentou se levantar, é, aparentemente sem nenhuma fratura, né, mas por causa da agitação a gente não conseguiu confirmar, então foi necessário encaminhar lá para que seja passar para uma avaliação médica. Nesse caso, por exemplo, só ele foi encaminhado, só aí o rapaz? Não, ele foi encaminhado lá para a UPA, né, e o outro rapaz, o acompanhante, foi para o pronto-atendimento da Unimed. E aí E aí